O atrevo de quatro folhas é Manhã de domingo é toar Conversar e voar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar E a vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço e calma Se decide bater asas Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar a hora pra passear É caixar Ah, eu só quero o leve daividade pra se tiver Atrivo de quatro folhas é Manhã de domingo atuar, conversar e voar Pedaço de sonho que faz meu querer acordar Pra vida, ai 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 Tu que tem esse abraço caro Se decide bater asa me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai 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 Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Que vai cair pra Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Que vai cair pra Que vai cair pra Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Que vai cair pra Que vai cair pra Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear